Música Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Olá você que nos assiste na Rede Alespia. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo. Discussão e votação do projeto de resolução de autoria da mesa diretora número 34 de 2019. Para falar a favor, o nobre deputado Paulo Fiorillo se escreve. Essa é a sessão extraordinária de quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. O destaque é o projeto de resolução número 34 de 2019, que dá nova redação ao parágrafo 12. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alespia, assessoria das bancadas. Primeiro, é preciso aqui fazer um resgate histórico da importância que tem a constituição de uma comissão permanente de relações internacionais. A Assembleia, esta Assembleia Legislativa, uma das mais importantes, se não a mais importante do país, há muito tempo teve no seu regimento a constituição de uma comissão de relações internacionais. e acabou perdendo essa prerrogativa. Eu não quero entrar no mérito, mas, neste momento tão importante, entendeu a mesa da casa que era necessário apresentar uma proposta que pudesse retomar essa comissão pela importância estratégica que ela pode ter, neste momento, em que há um interesse muito grande de países que têm na cidade, no Estado de São Paulo, consulados, para dialogar com a Assembleia Legislativa e com o Estado de São Paulo. Nós podemos aqui, ao aprovarmos essa comissão, abrirmos uma porta para atrair muitos outros países que ainda não tiveram aqui nenhuma relação. conversava com o deputado do novo, deputado Renni, que tem dialogado com vários países para conhecer experiências internacionais. Me falou que teve nos países escandinavos. Nós tivemos a oportunidade de trazer a embaixadora, a embaixadora da Suécia, para uma conversa com a presidência dessa casa, em que a embaixadora diz que há oito áreas de interesses da Suécia no Brasil e no Estado de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de trazer aqui a consul da China, que se colocou à disposição para dialogar o interesse da China com o Estado de São Paulo. Nós tivemos aqui a oportunidade de discutir com o consul da Itália, que já é parceiro, a Itália é parceira do Brasil, do Estado de São Paulo. Hoje, a Enel, que é a distribuidora de energia, é a empresa estatal italiana que é responsável pela prestação de serviços numa área estratégica para a cidade e para a região metropolitana. Vários deputados me procuraram, muito porque eu também tomei a iniciativa, junto com a presidência, de dialogar com esses representantes consulares que vieram nos procurar. E há aqui uma oportunidade que pode fazer com que a Assembleia ganhe uma musculatura importante para esse debate. Óbvio que nós vamos precisar aqui nos dedicarmos ao diálogo permanente, à busca de parcerias, ao fomento das relações. Vários países já contam com datas comemorativas. A gente podia falar da Turquia, da própria Itália. Ontem tive a oportunidade de conversar com o consul italiano, que tem muito interesse em realizar aqui o evento de comemoração da data da Itália, em junho, e que precisa e deve ter a participação dos deputados. Nós tivemos, ainda para falar da Itália, vários deputados participaram, de uma reunião na Casa do Consul para discutir com empresários italianos a possibilidade de construir parcerias. E quando a gente fala de construção de parcerias, nós estamos falando do estado mais importante da federação e de cidades que, infelizmente, dependem muito dos repasses do Estado ou da União para sobreviver. E que, se pudermos, a partir dessa comissão, abrimos um espaço de diálogo, quem sabe, no futuro próximo, não possamos trazer aqui empresas internacionais que se interesse pelas regiões do Estado. Pela região metropolitana, ou pelas várias regiões metropolitanas, mas também pelas regiões do interior. Agora, aqui há pouco, o deputado Frederico Dávila conversava com o prefeito de Itaoca. Eu aqui tenho certeza que muitos deputados conhecem Itaoca. O deputado Gil Diniz, possivelmente, já deve ter passado por Itaoca. Itaoca é uma cidade que está na divisa com o Paraná, com a cidade de Adrianópolis. E tem um problema grave, que eu tenho a impressão... Está aqui, queria registrar a presença do deputado Frederico, do Frederico Dávila, mas também do prefeito Frederico. Aqui é uma coincidência de nomes. E o prefeito Frederico tem uma demanda na cidade dele, que eu tenho certeza que o deputado Frederico Dávila tenha encaminhado, que é a possibilidade da construção de uma ponte que vai facilitar o desenvolvimento da região. O governo federal, deputado Gil, deputado Gil Diniz, o governo federal sinalizou com a possibilidade da construção da ponte, com a disponibilidade de recursos para poder olhar para aquela cidade. É verdade que é uma cidade do vale, o presidente tem um carinho especial pelo vale, o senhor sabe disso. Concede uma parte? Eu vou conceder. Na verdade, o presidente tem olhado para o baixo vale, a gente precisa fazer ele olhar para o alto vale. Assim como o governador, nós precisamos fazer com que ele deixe de ser milpe e possa olhar o vale como um todo, não só o baixo vale, mas principalmente a região do alto vale, Itaoca, Itapirapã Paulista, Guapiara já está mais próximo do Itapéu, mas a gente tem que falar de Barra do Chapéu, de cidades que infelizmente estão encrostradas em uma região que falta asfalto, falta estrutura, falta comunicação. Quem viaja para essa região tem uma dificuldade de acessar a TIM, a Vivo, a Claro, a Oi, qualquer outra operadora. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, fazer com que os consulados também olhem o Estado na sua totalidade, que não olhe o Estado a 100 quilômetros da capital. Vou permitir uma parte para que eu possa concluir. Só cumprimentar o prefeito de Itaoca. O senhor falou que o presidente gosta de olhar para o Vale, não, ele olha para todo o Estado de São Paulo, para várias cidades nos incões do Brasil. Não tive prefeito, não tive nem. Itaoca foi uma das três cidades onde eu não tive nenhum voto no Estado de São Paulo. Em todas as outras, ao menos um voto eu tive ali. Nós temos um carinho também, o deputado Frederico Dávila tem levado as demandas ao presidente, o irmão dele, Renato Bolsonaro, também tem levado essas demandas. Provavelmente, esse recurso logo vai ser liberado para construir essa ponte ali na cidade. E conte com o nosso mandato também, as demandas que o senhor tiver na cidade, levaremos sim à Brasília. E só colocando aqui, Fiorillo, te dou parabéns. O senhor me convidou para ir ao Conso Italiano, como me convidou para outros eventos consulares também. E nasceram algumas ideias ali. Tive alguns encontros com outros empresários, diretores de algumas empresas. Por exemplo, um diretor da Ferreiro, que me passou vários problemas na questão dos alimentos. Então, são realmente demandas que nós estamos atendendo ali, às vezes esporadicamente, cada deputado atendendo no seu gabinete. e essa comissão tem muito a acrescentar no debate. Diferente, Cauê, do que muitos podem falar aí da comissão, da criação dessa comissão, claro que a crítica sempre é válida, mas eu não acredito que vai servir essa comissão para deputado ficar passeando, zanzando, para cá e para lá, não. O trabalho dessa comissão, assim como em Brasília, tem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, faz um trabalho muito bom, muito bom, e essa Casa Legislativa tem muito a acrescentar com a criação dessa comissão. Parabéns, senhorio. Obrigado, deputado Gil. Eu queria aproveitar a fala do senhor. A oportunidade dada do diálogo com os empresários, com os consuls, acabou e acaba abrindo perspectivas de outros diálogos, de outras conversas e de propostas concretas. Eu acho que é este a grande oportunidade que está dada à Assembleia Legislativa, que ao longo dos anos acabou não tendo esse instrumento e com a criação da comissão nós podemos dar um passo importante nessa relação. até porque aqui nós temos deputados que têm relação com o governo do Estado, com o governo federal, com os governos municipais. Isso vai favorecer, fortalecer as relações. E eu, para concluir, até porque aqui é o mais importante que a gente possa aprovar a comissão, eu queria só fazer a leitura do texto que propõe um pouco o desenvolvimento do trabalho da comissão, até para que todo mundo tenha clareza e não entre nesse viés que o senhor apresentou aqui, que eu acho que não é o objetivo e nem o centro do debate. A comissão de relações internacionais compete opinar e formular proposições sobre temas relativos às relações internacionais, fomentar a integração das representações consulares e demais organismos internacionais sediados no Estado de São Paulo com a população paulista, implementar programas e gerar ações conjuntas com os poderes legislativos de âmbito estadual ou regional dos países do Mercosul, tendo em vista um fim comum, apoiar iniciativas que promovam entendimentos e intercâmbios com outros países, estabelecendo relações que visem o fortalecimento e o desenvolvimento econômico do Estado, acompanhar o cumprimento de tratados, convenções e acordos internacionais no âmbito do Estado e desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à preservação da história, memória e influências culturais das nações. Aqui, eu acho que é o cerne do debate que nós temos que travar com a aprovação dessa comissão. E tenho certeza que, independente de partidos, todos os deputados que se manifestaram interessados, que mostraram a preocupação de participar, vão contribuir. Mesmo que a comissão tenha um limite numérico, mas eu acho que a contribuição se dá para além do número de deputados que vão participar dessa comissão. Se dará pela importância e pela participação daqueles que têm interesse nesse tipo de relação. Eu termino aqui com uma última observação que eu acho que é importante. Nós vamos ter várias atividades internacionais. Cada deputado tem o seu mandato, dialoga com aqueles que conhecem, mas nós precisamos fortalecer as atividades que ocorrerão nessa casa. Então, eu já queria deixar aqui. Nós vamos ter a questão da Turquia, importante participar. Nós vamos ter a questão da Itália, que o consul vem falar com o presidente, importante participar. E vamos procurar outros consulados. Nós não dialogamos ainda com os Estados Unidos, com a Holanda, com a França, com a Espanha, com Emirados, com o Japão, com o Canadá. Então, com... Não, a China a gente já fez, nós vamos fazer com os outros. Com a China a gente já fez aqui várias atividades. Mas eu tenho certeza que nós abriremos um leque impressionante de diálogo para fortalecer o papel dessa comissão. Então, eu queria, senhor presidente, sugerir que fosse aprovada e que depois, então, se encaminhasse à montagem da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, emenda substitutiva número 1, com parecer favorável. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado em primeiro turno, prejudicado o projeto. Senhoras e deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso primeiro do regimento interno, convoco vossas excelências para uma segunda sessão extraordinária a realizar-se hoje, dez minutos após o termo da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia, discussão e votação do segundo turno do projeto de resolução número 34 de 2019, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao parágrafo 12 do artigo 31 do regimento interno da Assembleia Legislativa. Esgotado o objeto da sessão, está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Cauê Macris, do PSDB, essa sessão extraordinária está suspensa e volta em dez minutos, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 19 horas e 35 minutos. O destaque vai ser o projeto de resolução número 34 de 2019, que fala sobre as relações internacionais da Alesp. Você continua ligado na programação da Rede Alesp. Alesp. Legenda por Sônia Ruberti